Acabou de entrar nesse vídeo alguém que você está sendo vítima de uma inveja muito pesada e de tanta inveja, tanta falácia, porque o seu nome é muito citado, o seu corpo, por não aguentar mais tudo isso, está reagindo e presta atenção porque isso tem acontecido com você. Os seus olhos, eles ardem e você chega a ponto de apertá-los e esfregar os olhos. O seu corpo você sente como se você estivesse com febre interna, como se você estivesse gripando, um sentimento ruim no seu corpo e o seu corpo dói demais. O seu cabelo não é mais o mesmo, quebra muito e cai muito o seu cabelo. Estes sinais são sinais que o seu corpo dá quando tem inveja pesada contra a sua vida. E tem alguém aqui que também o corpo tem manifestado sinais de muitas dores nos joelhos e nos pés. E Deus manda dizer que o teu corpo tem reagido dessa maneira. Porque é tanta inveja pesada e tanta falácia, o seu nome vai para lá e para cá. Citam muito o seu nome e chegam a te acusar de coisa que nem é do seu caráter fazer essas coisas. O teu corpo está reagindo a tudo isso, mas assim manda te dizer o Senhor. Eu estou trazendo um reforço do céu, senão o teu corpo ia sucumbir e não ia aguentar. Diz o Senhor que Ele te reveste com armamento espiritual pesado também. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Leia, o Senhor está te revestindo com todo o armamento espiritual para você suportar esse ataque. Porque as pessoas vão falar ainda mais. Porque tem um destaque muito grande chegando para a sua vida. Amém? Creia.